Acho que nessa questão sobre o infarto ser a maior preocupação, não há como discordar, né, entre vocês especialistas, doutor Fernando. Há como se prevenir. Antes, o senhor falava sobre faixas etárias onde as doenças cardíacas se preocupam mais. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso também. Perfeito. Em relação à faixa etária, o que a gente observa hoje em dia, principalmente quem está todo dia no hospital, vendo pacientes que vêm chegando com infarto, são idades cada vez mais jovens que preocupam. Isso eu falo principalmente em questão de prática clínica. E tem também dados que corroboram um aumento da incidência pós-pandemia de infarto em pacientes mais jovens. Jovem para a gente em cardiologia é diferente, né. Como eu falei, 35 anos para a gente é uma pessoa muito jovem, né. Então, 35 a 40 a gente ainda considera, mas a gente vê um aumento de incidência nessa faixa. A gente tem alguns estudos de COVID que mostram que você tem um aumento da incidência de qualquer doença cardiovascular até um ano, mesmo depois de ter contraído um COVID leve, que você percebeu com febre. Então, isso aumenta a incidência de problemas cardiovasculares. Conforme a idade aumenta, a incidência de infarto, ela vai aumentando também em paralelo. Mas não é o único determinante. Isso é muito importante reforçar, que algumas pessoas elas têm hábitos ruins e acham que estão protegidas por conta que são pessoas jovens, que não têm uma idade mais avançada. Mas se a pessoa tem uma genética com predisposição, isso é uma coisa que a gente não investiga de rotina em quase lugar nenhum do mundo. Se você tem uma predisposição genética a ter infarto, se você tem algum dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, fumo. Fumo não interessa qual idade você tenha, você aumenta demais a incidência de infarto. sedentarismo já é considerado um fator de risco per se. Obesidade, doenças inflamatórias, como artrite reumatóide, reumatismo, lúpus. E até foi feito um comentário da relação com a mortalidade causada pelo câncer. O câncer, por si só, ele aumenta exponencialmente a incidência de doenças cardiovasculares. Então, são todos fatores de risco que aumentam, mas você pode ter algum e não saber. Então, a primeira coisa, bom senso básico. Atividade física, ela deve ser feita 5 a 7 vezes por semana. Uma boa dieta, cuidado com o excesso de carne, com alimentações muito ruins. O que são alimentações muito ruins? Pizza, hambúrguer, doce, refrigerante. E apesar de terem alguns estudos que falam um fator possivelmente protetor do álcool, a gente não tem isso muito bem comprovado. Então, sempre as orientações das diretrizes envolvem, recomendam um uso moderado de álcool. E, além disso, mesmo tendo tudo certo, você precisa, a partir de pelo menos 35 anos, já começar a pensar em passar no cardiologista para ele fazer uma pesquisa mais ativa de possíveis focos de problema. E nessa pesquisa, ele pode ir para exames complementares mais avançados que detectam um problema antes de você ter uma manifestação clínica. Obrigado. Obrigado.